Como uma bicicleta mudou a minha vida? Hoje é dia de história. Eu quero falar um pouquinho sobre essa conquista da minha bicicleta e o que ela me proporcionou ao longo da minha vida. Eu falo que a gente precisa começando a observar. Eu lá, com 12 anos de idade, estava louco por uma bicicleta, mas meu pai não podia me dar uma bicicleta, minha mãe também não. Ferroviário, autônoma, pessoas simples. Mas eu tinha um sonho. Eu fui buscar o como fazer. E aí eu começo já com o primeiro ensinamento aqui. É necessário você saber os meios que você pode buscar para alcançar os seus sonhos, os seus propósitos. E eu fui buscar. Fui lá procurar o que fazer, podia ser engraxate e tudo. Não, eu fui num camelô que precisava de um auxílio. Eu fui lá e comecei a ajudá-lo como auxiliar de camelô. Ganhava lá meus 15 reais na época, mais ou menos isso. Era outra moeda, mas vamos pensar nessa simbologia aqui de 15 reais. E eu tinha um sonho, lembra? E eu queria que ele fosse realizado. Guardava 10 reais. Durante 10 meses fui lá naquela loja e realizei o meu primeiro sonho. Comprei a minha bicicleta. E com isso, a minha vida realmente começou a fazer mais sentido. Porque eu percebi, se eu pude comprar uma bicicleta com 12, 13 anos, eu poderia ganhar o mundo. Eu poderia conquistar muitas mais outras coisas. E essas coisas faziam sentido para mim. Continuei fazendo isso, sempre buscando o que eu quero, quanto custava, quanto tempo eu vou demorar. Poupava e realizava. O próximo sonho foi quando eu fui para São Paulo. Eu não tinha tanto dinheiro assim. Eu tive que guardar dinheiro para ir para São Paulo. E lógico, eu cheguei em São Paulo com 20 anos, mas já tinha lá uma reserva financeira, um dinheiro suficiente para viver lá os meus 3, 4 anos em São Paulo, estudando, porque o meu sonho era estudar. Ainda não sabia exatamente qual disciplina, qual matéria, qual tipo de curso eu ia fazer. Prestei esse vestibular, passei lá em economia, em contabilidade, optei por contabilidade. Mas quando eu cheguei em São Paulo, isso é muito importante de falar, eu tinha duas opções. Uma, eu ia morar num apartamento, ou uma kitnet, alguma coisa. Ou eu ia morar numa pensão, ou algum alojamento, alguma coisa. Eu optei por uma pensão, por quê? Porque eu queria ter um custo de vida menor. E foi muito importante. Fiquei lá de 1981 a 1990 nessa pensão. Nesse período, eu tinha o objetivo de aumentar a minha renda para poupar mais, para realizar mais sonhos. E o que é legal disso? Em 1986, eu queria começar a empreender no meu próprio negócio. Foi quando eu abri a Confirp Contabilidade. Com um funcionário, numa garagem. E depois disso, lá em 1990, quando eu casei, eu também fiz algo muito importante. Comprei minha primeira sede da Confirp Contabilidade. Foi muito importante, porque eu percebi que eu podia realizar todos os meus sonhos. Lembra disso? E eu continuei investindo. Trabalhando mais. Em 1999, com meus 37 anos, eu alcancei a minha independência financeira. Poderia trabalhar pelo resto da minha vida, gastando parte desse recurso passivo, ou seja, dos meus rendimentos. Da minha história, escrevi meu primeiro livro, Terapia Financeira, e lá eu descobri que tinha um método. D-S-O-A-P. Diagnosticar, Sonhar, Usar e Poupar. Que era o jeito que eu fazia desde lá do começo da bicicleta. Quando eu defini que eu queria um sonho, eu tinha que trabalhar e ganhar dinheiro. Simples assim. E eu faço desse movimento agora a minha missão, aqui no canal Dinheiro à Vista. E por que eu estou contando essa história? Porque você precisa observar o que você está fazendo na sua vida e todo o seu percurso. Todos nós temos uma história. História bonita de cada um de nós. Mas é preciso observar o que realmente fez o gatilho mental, onde você realmente mudou a sua vida para melhor. E buscar esses ensinamentos dentro da sua própria história. Na minha história, foi a bicicleta. Na sua, pode ter sido qualquer outro tipo de atividade. Mas o que você deve fazer a partir de agora é observar. E acima de tudo, tomar a decisão de projetar o que você quer. Porque tudo começou quando eu tive a vontade, o sonho de ter a bicicleta. E se você gostou da minha história, deixe seu like. Fale aqui da sua história. Deixa nos comentários aqui, porque eu quero saber também da sua história. Ela é muito importante. Talvez você nunca a escreveu.